Olá, que bom te ver por aqui. Primeiramente vamos ver os conteúdos que mais caem no IFES. Aqui nós temos uma relação das provas 2018, 2017 e 2016. E nesta coluna é a somatória dos três anos. Então nós podemos ver que a cada ano, geometria, conjunto numérico, equipação de primeiro grau, teorema de Pitágoras, esse conteúdo aqui é o que mais cai, 2017, mesma coisa, 2016, por aqui nós vemos, 22% das provas desses três anos é geometria plana, conjunto numérico 12%, equação de primeiro grau 12%, teorema de Pitágoras 10%, então esse é o conteúdo que mais cai. Dá uma pausa no vídeo, olha a tabela, vê esse conteúdo, que isso vai te ajudar a estudar, tá? No seu guia de estudo ele vai ser muito útil. Na aula de hoje, vamos resolver mais uma questão do IFES 2018. É muito importante que você refaça a questão sozinho. Inscreva-se agora mesmo e ative o sino para ser o primeiro a saber das novidades. Vamos começar? Dê uma pausa no vídeo, leia a questão lentamente, inclusive as opções de resposta. Questão 17, IFES 2018. A mitose é um processo de divisão celular, no qual, a partir de uma célula formada, originam-se duas células com a mesma composição genética. Este processo de divisão celular é comum a todos os seres vivos, dos animais e plantas multicelulares até os organismos unicelulares, nos quais, muitas vezes, este é o principal ou até mesmo o único processo de reprodução. Considere que cada processo de mitose dura uma hora. Se um grupo de uma única célula se torna um grupo de X células em 100 horas, sendo que cada nova célula inicia a mitose imediatamente após o término do processo que a originou, em quantas horas um grupo de duas células se tornará um grupo de X células, nas mesmas condições descritas. Da informação do enunciado, nós temos que começa com uma célula. A cada hora que passa, então, uma hora depois, vai dobrar. Então, nós vamos ter duas células. Mais uma hora. Duplica. Vai para quatro células. Isso quer dizer que a cada hora que passa, a cada hora que está passando, a quantidade de célula é duplicada, né? Então, começamos com uma, dobrou, 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 e assim vai sucessivamente, até uma quantidade X. E também fala que o seguinte, que o tempo que gasta para ter essa quantidade de X células, começando com apenas uma célula é de 100 horas. Então, gastou-se 100 horas para, a partir de uma célula, chegar em X células. O exercício quer saber, e se começar com duas células, para eu chegar a ter X células, quanto tempo que gasta? Observe que a partir de uma, gastou 100 horas. E de uma para chegar em duas, gasta-se exatamente uma hora. Se do todo você tirar essa hora, o que sobra, né? Porque nós vamos começar a contar agora a partir daqui, de duas horas. Então, de duas horas até chegar em X células, vai ter 99 horas, né? Que é o 100 menos 1, 99. Então, opção correta, letra B. Com isso, terminamos mais uma questão. Inscreva-se e ative o sino, para ser notificado do próximo vídeo. Se gostou, deixe o seu like. E ative o sino,